Oi, eu sou a Guta Stresser e estou aqui para fazer um convite para você para participar da 18ª Jornada da Agroecologia na cidade de Curitiba do dia 29 de agosto ao dia 1º de setembro. Você sabe o que é a agroecologia? É uma forma de agricultura que preserva o solo, que respeita a biodiversidade e que preserva e respeita todos os seres vivos. É muito importante participar, você também pode contribuir com a jornada no site Kikante, procura lá 18ª Jornada da Agroecologia, faça a sua contribuição, compartilhe, participe. Por que é tão importante? Porque você vai saber um pouco mais como é produzido o alimento que chega à sua mesa. E a gente quer o quê? A gente quer que o nosso alimento, que é a comida que chega à nossa mesa, não destrua o solo, preserve a biodiversidade e preserve principalmente a sua saúde. Então, participe da 18ª Jornada da Agroecologia. Legenda Adriana Zanotto